Olá, se não termina mais um vídeo aqui na minha casa, eu estou aqui para anunciar uma coisa um bocadinho triste um médico que morreu e foi enterrado aqui como podem ver aqui é onde é este monte de lenha por baixo o meu pai pôs a lenha para ninguém pronto para ninguém vir bem onde é que o animal estão enterrado mas eu pôs esta coisa aqui como sozinhas e gostou um bocadinho foi encontrado foi encontrado naquela casinha ali onde ele estava foi encontrado morto morreu durante a noite com problemas graves nos pulmões ok problemas graves nos pulmões quer dizer, estava tuberculoso não temia, já não temia pronto, fomos dar com ele ali morto ele só espirrava sangue mas fez só se via sangue a minha mãe começou a dizer assim para mim este gatinho me dura mais no outro dia dia 24 de dezembro o meu próprio hoje o gatinho morreu nasceu o dia 5 de agosto de 2018 fez um ano aí 5 de agosto de 2019 então obrigada por assistir em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém para os senhores acompanham graças a Deus em nome do Tico tchau tchau tchau